Com um duelo pautado pelo equilíbrio mútuo, a equipa do Interclube recuperou na noite de domingo o título de vencedor da Taça de Angola ao derrotar na final o 1º de agosto por 57-52, desafio em que o vencedor foi encontrado nos detalhes nos instantes finais. As polícias que perderam o título na edição passada para os militares saíram a perder no 1º quarto por 12-14, ao intervalo o empate a 29, depois venceram por 44-41 e acabaram por triunfar por 57-52. As duas equipas voltam a jogar agora para o Campeonato Nacional a partir da noite de terça-feira também aqui no pavilhão da Cidadela.